Até alguns meses atrás, Jean-Cartex era um grande desconhecido entre os franceses. Mas seu trabalho à frente da estratégia de desconfinamento pelo coronavírus o levou à liderança do executivo na França. Castex, de 55 anos, prefeito conservador de Prade, uma pequena cidade perto da fronteira com a Espanha, nunca ocupou um ministério. Mas ele conhece bem os bastidores do poder desde sua época como assessor do ex-presidente Nicolas Sarkozy. Em abril, o presidente Emmanuel Macron o encarregou de elaborar um plano que traçasse a estratégia a ser seguida para o desconfinamento dos 67 milhões de franceses. O objetivo era reativar a economia sem expor a população a um novo surto de contágios da Covid-19. O agora ex-primeiro-ministro francês, Edouard Philippe, apresentou nesta sexta-feira a renúncia em bloco do ministério à Macron, que a aceitou. O Palácio do Eliseu informou que o presidente da República e o primeiro-ministro concordaram sobre a necessidade de formar um novo governo para encarnar um novo rumo. A formação do novo ministério deve ser conhecida até a próxima quarta-feira. A mudança no gabinete era considerada iminente desde a derrota sofrida pelo partido de Macron, a República em Marcha, nas eleições municipais de domingo. A votação foi marcada por um índice de abstenção histórico e pelo avanço dos verdes em várias cidades importantes do país.